E aí, tá gostando do Rap Total Podcast, né? Você vai gostar mais ainda do nosso novo canal, Rap Total Cortes. Já peço pra você ir aqui na descrição do vídeo, clicar no link do novo canal e ir lá se inscrever. Porque os nossos cortes agora não serão mais feitos aqui nesse canal, beleza? Vão ser direcionados lá pro outro canal. Firmeza total? Bora, bora, cumpade! Rap Total Podcast! O Negruá Rapper. Ei, por que acabou o Abril Pro Rap, você sabe, mano? Então, ô Negruá, nós tivemos aqui, cara, o idealizador do Abril Pro Rap, né? Que é o Bira, né? O antigo dono da CD Box, né? Ele que foi o idealizador do Abril Pro Rap. E ele explicou, né? Mais ou menos e tal, qual foi a verdadeira... O que foi, o que fez acabar com o Abril Pro Rap, tá ligado, mano? O Abril Pro Rap também, mano. Foi uma das coisas que de melhor aconteceu dentro do Rap, não só em Brasília, mas no Brasil, tá ligado, mano? Tudo que é feito e fomenta, mano, uma cultura, tá ligado, velho? Principalmente a cultura do Hip Hop, que ela é muito marginalizada até hoje, tá ligado, mano? E assim, e a gente deve a esses caras, a gente deve aos caras que faziam o 24 Horas de Rap lá em Lusiânia, tá ligado? O André Patrick, a gente deve muito, né, mano? O Bira, pro pessoal da Cufa, do Salsa Taíde, a todas essas pessoas que, de alguma forma, contribuíram, mano, e para o movimento Hip Hop, velho, sacou, velho?